Música Opa e aí galera, estou um pouco sumido de trazer novos vídeos de jogos novos e antigos Mas eu estava envolvido, estou envolvido ainda no projeto, está consumindo muito o meu tempo livre Então achei que não ia ser tão demorado, mas está consumindo bastante E vou vir com mais notícias posteriormente, mas aí eu vou estar trazendo um vídeo ou outro de jogo novo Ou antigo, vamos ver aí Esse é um possível jogo que vai vir para o Brasil, que é um jogo muito top Está em Kickstarter, acredito que está em Kickstarter ainda É o Domination The Gothic Game É um jogo um pouco diferente, com mecânicas já antigas Misturado algumas coisas que eu achei bem legais Então vamos lá, vamos falar sobre o jogo um pouco Então basicamente, a gente está jogando com os caras maus Então são só vilões que nós estamos jogando E eles estão entrando ali no castelo do Drácula Com o intuito de conseguir poder Então esse é um jogo Que os jogadores vão estar disputando entre si E o último que sobrar é o vencedor do game Então ele é um PVP Eita, Royale, que fala Acho que é Royale Então ele é um jogo PVP Então top demais, cara A gente vai ter esses personagens aqui para poder escolher E cada um dos personagens vão ter duas características Que é próprio daquele personagem E duas habilidades que vão ser comum para todos os jogadores A gente vai ter uma habilidade passiva E essas três aqui são ativas Então a gente precisa gastar o token para poder fazer o que está ali naquela habilidade Quando a gente inicia o jogo A gente já começa com um token em cada um ali A gente começa com um token de alma Que representa literalmente a alma daquele personagem E o token de vida Então aqui, nesse mapa Ele vai estar retratando os cômodos Do castelo ali Então a gente vai ter ali A grande sala A câmara de tortura A dungeon O poço A escada espiral Isso aqui, se o cara chegar ali embaixo Ele morre A sala de troféus O pátio O cofre A torre escura Então a gente vai ter algumas coisas aí Aqui em cima a gente vai colocar umas cartas Que dependendo do que acontecer durante o jogo Vai modificar algumas regras Alterar algumas coisas do jogo E aqui é o contador do jogo Onde ele vai estar mostrando qual que é o período Que o jogo está acontecendo Então o jogo ele inicia no The Arrival ali Que é a chegada Quando eles chegam na mansão Cada jogador vai ter quatro turnos Aí chega a partir da noite Que o pau começa a quebrar Então aqui na chegada Que é mais a galera conhecendo o lugar Andando e tal E na noite o pau quebra aí Chega no decente ali O bicho já está pegando E chega no domination ali E vai decidir quem que é o ganhador Então vamos falar aí sobre o jogo Os componentes um pouco aí Então aqui a gente já falou Cada personagem tem sua ficha de personagem A gente vai ter Pelo menos a miniatura Por enquanto é até no vídeo É só um papelzinho Então não tem aquela miniatura de plástico A gente vai ter os tokens Que vão representar armadilhas Então aqui esses locais Que a gente vai andando Para entrar nas salas Esses locais vermelhinhos É onde vão estar as armadilhas Esses marcadores aqui São as portas para entrar nas salas E esses aqui são portas secretas Então o jogador terminar o seu movimento Aqui em cima Ele pode escolher qualquer um desses outros Portas secretas para aparecer com o personagem Então basicamente são esclarecimentos Sobre esses tokens aqui Onde a gente vai colocar eles Então vai colocar onde tem esses pontinhos vermelhos Vamos embaralhar todos E vamos colocar randomicamente ali Então a gente vai ter vários desses aqui São muitos Eles vão representar uma porta que se abre E vai fazer com que o personagem caia aqui no poço Esse aqui é só uma porta secreta São poucos desses que tem E esse aqui é bem pouquinho que tem O jogador cair aqui é como se fosse um buraco cheio de espinha O cara morre e perdeu o jogo ali Se fodeu Então a gente vai pegar todos os tokens Embaralhar Esse aqui é só token de alma Então se um jogador consegue matar o outro Ele pega um token de alma ali E ele fica com esse token para ele A gente vai ter dados no jogo Então vai ter um D6 normal ali Com seus dados Com seus lados Com números E a gente vai ter um D6 Com lados customizados Então basicamente aqui A gente vai ter A gente vai usar esse dado aqui A partir da noite Então basicamente a gente chegou ali Na fase do The Arrival A gente só vai jogar o dado de movimento E a partir de começar a noite A gente já joga o dado de destino Então se sair a velinha Você pode adicionar Ou subtrair um de movimento Se você quiser Se sair esse Símbolo aqui Quer dizer que se você Passar por cima de uma armadilha Você ativa ela E esse aqui é só um evento Do castelo Então você vai lá no deck de eventos E compra uma cartinha E vê o que que está mandando você fazer E aqui é só Não acontece por nenhum Cada uma das salas Vai ter um deck de cartas Então a gente vai embaralhar todas Quando a gente for iniciar o jogo E nesses decks de cartas A gente pode conseguir itens Pode conseguir ações Pode conseguir relíquias Escudos Então muita coisa que a gente pode conseguir Todas as cartas Quando você usa Você descarta Então se coloca embaixo do deck respectivo Bota ali na parte de baixo A não ser que tenha Um ícone de coroa aqui em cima Quer ver? Vou pegar aqui um item Que tenha uma coroa aqui Então é um item que você usa E não precisa descartar Por exemplo esse aqui A não ser que tenha algo aqui no texto Igual por exemplo Aqui está dando 4 de dano Essa arma Então toda vez você pode usar essa arma Dá 4 de dano em alguém Tem um range de 1 E você pode descartar ela A qualquer momento Para duplicar o dano Então basicamente aqui O cara tem 10 pontos de vida No início do jogo E isso aqui Dependendo aí Você alege um cara lá E já mata ele Já tá Então Essa carta Ela não precisa ser descartada A não ser que você use Essa habilidade dela Tem um outro característico ali Que é um olhinho Tá Um olhinho Ele quer dizer Que a carta tem que ficar na mesa E todo mundo sabe Que você tem aquela carta Quer ver? Deixa eu achar aqui Aqui O olhinho Então essa carta Quando você pega ela Fica aberta na mesa Então todo mundo sabe Que você vai ter esse Arpão aí E ele Dá essa habilidade aqui Enquanto tem posse Dessa carta Você pode ganhar Poder De um Jogador adjacente Em até 3 espaços Hum Interessante Então beleza Vamos Colocar Embaralhar Essas cartas Aqui Tá E a gente Tem um deck Que é o Higher Loans Não sei o que Quer dizer Essa porra Aqui não Mas cada jogador Começa com 3 Dessa carta Aqui Esse aqui Vai Encontrar Item Vai encontrar Essas coisas comuns Mas aqui Acredito que não tem Nenhuma Que você pode usar Mais de uma vez É tudo item Utilizável E você descarta Ali Tá É No início do jogo Ali Como ele é para 3 Jogadores Todo mundo Começa aqui Nesse espaço Aqui E basicamente Quando você Vai se mover Você joga o dado De movimento E você se move Aquela quantidade De espaços Tá Quando você decide Um Pelo que eu entendi Da regra Tá Quando você decide Um caminho A ser seguido Por exemplo Vamos supor Que você Decidiu Vim aqui 2 aqui E posteriormente Você tirou Um 5 E você quer Voltar Aqui Você não pode Você tem que Continuar Indo para frente Lá Ou entrar Na sala Aqui Então assim Você sempre Usa O máximo De pontos De movimento A não ser Que você Entre na sala Por exemplo Vamos supor Que você Tirou 5 Então aqui 1 2 3 4 5 Entrei Não passar E secreta Mas eu não Quero ir ali Eu quero Vim aqui 1 2 3 Entrei Na sala A partir do momento Que você Entrou na sala Você pode Comprar uma carta Igual aqui É o The Great Hall Você pode Pegar uma cartinha Do The Great Hall Aqui The Great Hall E você vê O que que está ali Então é uma cartinha De ação Você pode Sofrer 1 de dano E ganhar Um ataque adicional Nesse turno Então top Isso aqui É Você Todos os jogadores Tão limite De 6 cartas Na mão Se no final Você pode ter Mais de 6 cartas Na mão Mas no final Do seu turno Você tem que Descartar O excesso Tá É uma coisa Que é Estranha Porque no manual Fala que O máximo De cartas De mão É 6 Lá no vídeo Que eu assisti Lá do desenvolvedor Do jogo Fala que o máximo É 5 Mas acredito Que o do manual Tá certo Porque o vídeo Acho que é como Se fosse um Pre-made Do jogo Ali Muita coisa mudou Até mesmo A quantidade De armadilhas No mapa Lá do vídeo Tá menor Então acho que Eles acharam Interessante Colocar mais lugares De armadilha Tem um último espaço Aqui que eu esqueci De falar Que é Essa seta Que se você Parar o seu Personais Em cima da seta Você é obrigado A ir para o espaço Da frente É como se fosse Um alçalpão Que abre E faz com que Você escorregue Lá pra dentro Tá Então a gente Tem aqui Três salas Se eu não me engano Especiais Que é Essa aqui Essa O The Vault E o The Dark Tower Tá Então Se um jogador Ele entrar Aqui Aqui é coisa ruim Tá Então o jogador Ele não vai Querer entrar Então vamos Por que você Parou o seu movimento Aqui E foi obrigado A escorregar Então toda jogada De dado Que você fizer Isso aqui é como se fosse Um lugar Que te deixa doido Então toda jogada De dado Que você fizer Você vai estar andando Em direção Ao fundo do poço Se chegar lá Você morre Você só consegue sair Se você tirar Se você tirar seis No dado Um detalhe importante Que eu esqueci de falar É que quando você Tira seis Você pode jogar o dado De novo Até você parar De tirar seis Então por exemplo Tirou seis Ali é o primeiro Jogou Tirou três Então nove Aí o cara Vai aqui Ele vai andar nove Para trás Então ele vai andar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quase saiu Aqui Então se ele tivesse tirado Onze Dez Onze Ele conseguiria sair Da sala Ali Então Então Basicamente É Um Lugar Que você pode morrer Evitar o máximo Possível Cair aqui Dentro desse buraco Aqui Que é bem Foda É Aqui no Devault Tá Ele é um local Onde você vai ser Mordido Pelo vampiro E vai se tornar O vampiro Então o primeiro Cara que conseguir Entrar aqui No Devault Ele vai Como se fosse Mordido E vai substituir A ficha dele Por essa ficha De vampiro Comprar três cartinhas Aqui Que são cartas De ações Ali E tal É Que você vai poder Prejudicar os outros Jogadores Então o intuito Aqui de você É Se tornar O vampiro É que você É Vai poder Morder outro Jogador E matar ele Tá Então você não Consegue fazer Essa ação De entrar No Vault No Dea Arrival Aqui Tá Tanto Tanto Dea Arrival Quanto Essa Dark Tal Eu acho Que é Dark Tal E não Dá pra Entrar Nesse Nessa Nessa fase Aqui Então Quando você Joga com Vampiro Ao invés De você Ter um Dado de Movimento Você tem Dois Tá Então ele Se move Muito mais Rápido Que os Jogadores E você Tem seis Turnos Pra Matar Alguém E voltar Pro Vault Lá Pra Poder Não Morrer Se acabar Se acabar Os seis Turnos Aqui E você Não Tiver No Vault Você Perde O jogo É Game Over Quando Você Consegue Matar Um Jogador Você Ganha Dois Turnos Ainda Ali Pra Poder Continuar Atesanando A Galera Tá É Deixa Eu Ver Aqui O Que Mais Que Eu Posso Falar Cara Ah Vamos Falar Aqui Das Fases Aqui Então No The Arrival Cada Jogador Tem Quatro Turnos Então Na Chegada Cada Jogador Tem Quatro Turnos Não Precisa Jogar O Dado De Destino No Iniso Só Joga Dado De Movimento Vai E Entra Nas Aulas Joga O Dado De Novo Até Parar De Tirar Seis Você Decide Com Seus Movimentos O Que Você Vai Fazer Tá É Passou Ali Cada Jogador Teve Quatro Turnos Chega A Parte Da Noite Na Parte Na Parte Da Noite No The Arrival Não Pode Ter PVP Também Não Tá Não Tem PVP No The Arrival Deixa Eu Só Olhar Aqui No Manual Aqui Eu Vou Tá Falando O Que Não Pode Fazer No The Arrival Ali Quer Ver Uuuuh Pera Aí Pera Aí Com Certeza Eu Esquecer De Coisa Ali O Manual Tá Bem É Básico Mesmo Tá Só Na No Escrito Não Tem Nenhuma Foto Então Do Jogo Pra Min Ele Tá Bem No Inicio Mesmo Isso Eu Acho Que Vai Ter Um O Jogo Vai Ser Top Final Então Tá Vamos Lá Na Fase The Arrival O Jogador Não Rola O Dado De É De Escuridão Destina O Nome Do Dado Não Então Não Rola O Dado De Escuridão Não Pode Porque Tem Algumas Habilidades Na Ficha Do Personagem Que Ele Pode Acrescentar Ou Reduzir O Número Tirado No Dado Por Benefício Do Jogador Então Você Não Pode Reduzir Só Pode Acrescentar Quantidade De Pontos Ali No Dado Você Não Pode Atacar Isso Eu Falei Cartas Não Não Podem Ser Jogadas A Menos Que Estiverem No Turno Do Jogador A Câmara De Tortura É Câmara De Tortura E O Vault Não É O The Dark Tower Não Câmara De Tortura Aqui Câmara De Tortura E O De Vault Estão Trancados Na Coisa Que Ele Iria Fazer É Porque Assim Basicamente Quando O Cara Ele Se Torna Vampiro Vamos Supor Que Você Entrou Aqui Se Tornou Vampiro Você Já Pode Jogar Os Dados De Movimento E Já Sair Picotando Nos Jogadores Já Tem Seu Turno De Vampiro Se Você Se Tornar Vampiro Nessa Fase The Arrival Você Perde Ali Essa Jogada De Dados Ali Já Essas Coisas Que Eu Falei Já Não Vale Mais Já Pode Apicotar Já Pode PVP Com Jogador Já Pode Apicotar Tudo Aí Já Tá Tudo Permitido Aí Tá Chegando Aqui No Quando O Primeiro Jogador Morrer Deixa Eu Ver Se É Isso Mesmo The Night Quando O Primeiro Jogador Morrer A Gente Vai Para De Decente Aí Quando Chegar Aqui No De Decente Aqui Quando Cada Jogador For Fizer Seu Turno A Gente Desce Uma Aqui Então Cada Jogador Foi Seu Turno Toda Vez Que Chegar Nesse Icone Aqui A Gente Pega Uma Das Cartinhas Aqui Vira Ela E Aquela Regra Da Carta Vai Começar A Valer No Jogo Então Cada Jogador Foi Seu Turno E Vai Descendo Aqui Vai Cada Cartinha E Chegando Aqui A Última Fase Do Jogo Que É O The Donation Donation Cada Turno Final De Turno Jogador Vai Perder Um De Vida A Não Ser Que Ele Descarte Um Token Desse Aqui Deixa Eu Ver O Que Mais Cada Jogador Perde Um De Vida Jogadores Não Podem Ganhar Vida Mais Não Tem Como Ganhar Vida E Jogadores Que Não São Vampiros Se Questão Do Do Jogador Ali De Matar Um Player E Correr Pro Vault Ali Quando Ele Chega No Vault Ele Se Torna O Jogador Dele Ali Novamente Tá Beleza Então Basicamente No Início Do Setup Do Jogo A Gente Vai Embaralhar Aquelas Cartinhas Ali Em Cima E Vai Colocar Elas Em Segredo Ali Pra Gente Vão Ter Cinco Cartinhas Dessa Aí Tá Beleza Cada Jogador Vai Começar Com Três Cartinhas Dessa Aqui Cada Jogador Começa Com Três Cartinhas Dessa O Jogo Ele Estrui Jogador Jogar Dois Dados D6 Aí Quem Tiver O Maior Número Começa Escolher Aí O Personagem Aí Que Todo Mundo Começa Aqui Nesse Espaço Aqui E Segue Os As Fases Aqui Que Eu Já Falei Aqui Do Início Aqui Tá Eu Vou Fazer Um Outro Vídeo Aí De Uma Demonstração De Gameplay Mas É Um Jogo Muito Top Cara Tem Uma Questão Que Eu Esqueci De Falar Bicho Do Movimento Né Igual Quando Aqui Nesses Espaços Só Pode Ter Um Personagem Então Vocês Lembram Que Eu Disse Que O Personagem Ele Não Pode Mudar De Direção Vamos Supor Que Esse Aqui Ele Tá Aqui Tirou Dois No Dado Então Ele Pararia Aqui Em cima Então Ele Nesse Caso Ele É Obrigado A Mudar Direção Então Em vez De De Dois Lá Para Frente Ele Volta Dois Para Cá E Já Caiu Aqui Em cima Da Porta Ele Já Decide Onde Ele Quer Mas Vamos Colocar Aqui É Tanto Tanto Lá Quanto Aqui É Tem Um Personagem Então Os Dois Movimentos São Ilegais O Que Ele Vai Fazer Ele Vai Perder Dois De Vida Tá E Vai Jogar Um Dado De Novo Então Quando Ele For Obrigado A Fazer Um Movimento Ilegal Ele Perde Dois De Vida Resumindo Aí Tá Quando O Cara Cair No Poço Ele Tenta Sair Né Lógico Então Vamos Pou Que Você Caiu Na Armadilha Que Fez Com Que Seu Personagem Caiu No Poço Tá Então Você Vai Tentar Sair Você Vai Jogar Um Dado De Se Se Você Tirar Resultado Um Dois Ou Três Você Não Consegue Sair Não Quer Ver Deixa Eu Só Voltar Aqui No Poço Aqui Você Só Sai Em Cinco Ou Seis Um Dois Três Quatro Você Não Sai Do Poço Só Voltar Aqui No Manual O Poço É Diferente Das Salas O Poço Não Pode Entrar Nele Diretamente Ele É Geralmente É Acionado Depois Você Pisar Na E Perde O Resto Do Turno Beleza No Próximo Turno Do Jogador Em vez De Rolar O Dado De Movimento Ele Deve Rolar E Tentar Escapar Do Poço Rolando Um D6 Beleza Falei Isso Se O Jogador Tirar De 1 A 3 No Dado O Jogador É Não Consegue Escapar Do Poço E Sofre Um De Dano Role De Novo Se Escapar Ele Pode Ter 3 Tentativas Nesse Turno Dele E Se Ele Não Conseguir Ele Vai Tentar De Novo No Próximo Rodado Se Ele Tirar 4 Ele Escapa Do Poço E Consegue Uma Saída Para O Cemitério Se Ele Tirar 5 Ele Escapa Do Poço E Ele Vai Pro Volte Se Ele Tirar 6 O Jogador Escapa Do Poço E Pode Colocar Em Qualquer Espaço De Passagem Secreta Que Tiver No Jogo Qualquer Espaço E Galera Eu Esqueci De Falar Uma Coisa Muito Importante No Jogo Que É O Seguinte Quando Um Jogador Ele Se Move Adjacente A Outro Jogador Ele Tem Duas Opções De Coisas A Fazer A Primeira É Declarar O Poder De Adjacência Tá Onde O Adjacência Ele Quando O Jogador Lá Foi Jogar O Dado De Movimento Ele Não Precisa Jogar O Dado De Escuridão Ele Só Joga De Movimento E O Jogador Que Declarou Adjacência Decide Para Qual Direção Que O Cara Vai Fazer Esse Movimento Tá É Uma Coisa Importante Sobre Isso Mesmo O Jogador Ali Tendo Poder Da Direção Que O Cara Vai Usar Esse Movimento Esse Carinha Que Ele Ainda Pode Usar Qualquer Coisa Da Ficha Dele Ou Carta Tá Igual Aqui Rerole Um Dado Você Pode Adicionar Ou Remover Um A Esse Movimento Então Ele Poderia Usar Essa Ficha Aqui Para Rerolar O Dado Caso Seja O Movimento Fosse Prejudicar Ele Mas Beleza A Segunda Coisa É O Cara Decidir Atacar O Jogador Aqui Do Lado Aqui Então Ele Usa Alguma Carta De Arma Que Ele Tiver Na Mão Alguma Carta De Ação Que Ele Tiver Na Mão Para Poder Tá Prejudicando Aquele Jogador Que Tiver Na Mão Lembrando Que Algumas Cartas Tem Range Então Range 1 Range 2 Então Fica Atento A Estão Estava Editando O Vídeo Esqueci Diz Que É Uma Coisa Muito Importante No Jogo Valeu Continua O Vídeo Falou 1 6 Deixa Eu Ver Aqui Se Falta No Dark Tower Quando O Jogador Ele Entra No Dark Tower Ele Pode Descartar Uma Alma Que Ele Tenha Pego Do Jogador Ele Não Pode Descartar A Própria Alma Ele Descartar Uma Alma Que Ele Tem Ele Compra Duas Uma Dark Tower Aqui Ele Compra Duas Cartas Se Você Tiver Mais De Uma Alma Você Pode Estar Descartando Essa Alma Para Ficar Com Uma Carta A Mais Lembrando Do Limite De Cartas Na Mão Então Se Você Tiver Duas Almas Você Compra Três Cartas E Fica Com Doze Tá Então Deixa Eu Ver O Que Mais Acho Que É Só Então É Isso Galera Esse Jogo Top Simples As Regras E ao Mesmo Tempo Complexas Tem As Fases O Jogo Bem Introsante Não Sei Acho Que É Um Possível Grande Jogo Para Vim Para Brasil Galápagos Ela Já Está Trazendo Aquele Outro Que É De Terror Lá Acho Que Isso Aqui É Um Prato Cheio Para Galápagos Trazer Mas Enfim Valeu Para Quem Acompanhando Os Vídeos Meus Quem Está Chegando No Canal Através Desse Vídeo Aproveite E Se Inscreve No Canal E É Isso É Galera Bom Jogo Eu Vou Fazer Um Gameplay Depois De Alguns Turnos Para Esfragarem Como É Que O Jogo Funciona O Galera Bom Jogo Valeu Falou Uhul